Um hino composto durante a Revolução Farroupilha, em 1838, tem um verso que está gerando uma baita polêmica. Para alguns, o trecho da letra se refere à escravidão como submissão territorial. Para outros, é racista, já que não foi a falta de virtude que fez os negros serem escravizados. O assunto foi parar na Assembleia Legislativa e, mais uma vez, houve muita discussão. Em pauta, uma proposta de emenda constitucional pretende retirar da casa o poder de mudar símbolos do Estado. Nesse momento, na Assembleia, não tramita nenhum projeto sobre alteração do hino do Rio Grande do Sul. O que tramita é uma PEC que quer impedir que se possa debater, de maneira mais ampla, a possibilidade de alteração sobre os símbolos do Rio Grande do Sul. Hoje, o debate é sobre, não sobre mudar ou não mudar, mas sobre poder mudar e como poder mudar. Bom, para o pessoal entender, como que é hoje? Hoje, a Constituição, que é a nossa maior proteção legislativa, diz que os símbolos do Rio Grande do Sul são a bandeira, o hino e o brasão de armas. O que regulamenta qual é a letra do hino, qual é a cor da bandeira, qual é o brasão, é uma lei ordinária. E uma lei ordinária, dependendo da situação, ela pode ser aprovada ou revogada com 15 votos de 15 deputados. Ou seja, hoje, 15 deputados podem mudar a cor da nossa bandeira. E nós entendemos que 15 deputados do universo de 55 é um número muito pequeno para decidir sobre algo tão importante para a nossa cultura. Antes do início da votação, o deputado Luiz Marenco, do PDT, pediu a retirada da emenda apresentada por ele, que tornava possível as mudanças nos símbolos mediante a realização de um referendo público. A atitude desagradou deputados da bancada de direita, que se retiraram do plenário, fazendo com que a sessão não tivesse o número necessário para a votação. A proposta será retomada na próxima sessão, na terça-feira, a última antes do recesso parlamentar. A votação não poderá ser adiada novamente, pois os deputados irão analisar a lei de diretrizes orçamentárias do governo. Para ser aprovado, o projeto precisa de, no mínimo, 33 votos favoráveis. A discussão sobre o assunto ganhou repercussão em 2021, durante a cerimônia de posse de vereadores em Porto Alegre, quando alguns parlamentares permaneceram sentados durante a execução do hino. A atitude foi repetida por deputados estaduais. A perspectiva para a próxima semana é que nós possamos refazer o acordo, reconectar a Assembleia com a sua tradição, que é uma tradição gaúcha, que é a da palavra dada, a palavra cumprida, e nós possamos aprovar o texto da PEC, que em linhas finais entrega à população do Rio Grande do Sul o poder de decidir sobre a sua tradição, sobre o seu hino, sobre a sua história. A nossa expectativa é que a PEC seja votada, que ela seja derrotada, e que nós possamos aprovar um outro projeto de lei, de autoria da deputada Luiz Marenco, que mantenha um quórum simples para deliberar aqui dentro sobre o hino, e que leve essa decisão à população gaúcha, que ela possa validar ou não, via referendo, esta decisão.